Salve Deus, meus filhos, graças a Deus. Salve Deus, meus filhos, hoje é um grande dia em que esta casa de seta branca, meus filhos, vá receber esta mensagem para que possa, assim, distribuir aos demais irmãos desta corrente em Cristo Jesus. Vamos começar, meus filhos, em um convite que eu faço a vocês. Vamos fazer uma grande viagem e siga comigo em meus pensamentos, vamos voltar a dois mil anos atrás. É a era, meus filhos, em que foi prometido o grande Messias a chegada a este planeta. Naquele tempo, os imperadores, senadores, governadores, os falsos profetas, os professores da lei daquela época, já sabiam da vinda de Jesus a este mundo. Só que muitos não aceitavam, porque sabiam que Ele era o Filho de Deus, Pai Todo-Poderoso. E que iria desmascarar muitos dos falsos profetas, meus filhos, dos sacerdotes. Então, filhos, Jesus chegou na terra através da Virgem Santíssima. A Maria, meus filhos, filhos, filhos. Ele veio trazendo todo o seu amor, provando e mostrando que só o amor constrói. Só o amor edifica. O amor não destrói, filhos. O amor te leva ao mais alto pedestal, filhos. E isso que Ele veio mostrar para todos. Porque naquela época, o homem não sabia amar. Não sabia perdoar. Só sabia destruir vidas. Era como bichos. Não tinha compaixão por ninguém e por nada. Então, o grande Mestre veio mostrar o seu amor. Descendo das alturas e chegando até este planeta, meus filhos. Este foi o seu amor. Agora vou mostrar para vocês o que o exemplo de humildade fez. Quando Jesus nasceu, meus filhos, Ele nasceu em um estábulo. E foi colocado em um coxo que servia comida para animais. José o forrou com um capim e com um pano. Chamando-se de manjedoura, meus filhos. Ali, filhos, foi o mais grandioso exemplo de humildade. Porque um ser tão grandioso e tão poderoso podia ter vindo e nascido dentro de um castelo. No mais perfeito e grandioso castelo na face da terra. Mas não. Mais uma vez, Jesus nos mostra o seu amor e a sua humildade, meus filhos. E mais para frente vou mostrar o que é tolerância. Então, filhos. Jesus foi ao Tibete. Levado por José de Arimateia com a permissão de seus pais. José e Maria. Lá se iniciou aos 16 anos. Junto ao grandioso Dala e Lama primeiro. Ali, filho, ele construiu e edificou muitas coisas no universo, filho. Já sabia da chegada do Jaguar nesta era. Já preparava vocês, meus filhos. Para o socorro final. Por isso que vocês são os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, meus filhos. Sempre compreendendo uns aos outros. E amando mais, mais e mais Deus Pai Todo-Poderoso. Então, filho. Jesus voltou do Tibete aos 30 anos. Para assim dar início a sua trajetória evolutiva do homem na terra. veio trazer a mensagem do Pai, meus filhos. Que era a luz do Santo Evangelho. A palavra de salvação. E ensinar o homem a perdoar, a amar. veio ensinar o homem a ter disciplina. Mas muito foram eles que não aceitavam, meus filhos. As suas grandes curas, seus grandes milagres que chamamos aqui de fenômenos. Quantas vidas Jesus salvou, meus filhos. Em nome do amor e da caridade. Quantos mares Ele atravessou. Quantos quilômetros e quilômetros dias e dias andando a pé apenas para levar a palavra do Santo Evangelho. e assim esclarecer aos menos esclarecido o seu amor. Muitos os perseguiram. Cuspiam em Jesus. Mas mesmo assim Ele teve tolerância. E fugia. para não se confrontar. Porque Jesus, filho, saia por amor. Por compaixão aos seus irmãos. Ele não queria conflitos ou confrontos. Jesus, mais uma vez, meus filhos. Nesta viagem mostrou o seu amor, a sua humildade e a sua tolerância, meus filhos. Mas Jesus mostrou também a sua razão, a sua ciência. quantos homens naquela época faziam negócios nas casas de orações? Vendendo pombos, porcos, todos os tipos de animais, meus filhos. emprestando dinheiro. Veja bem, quando tentaram agredir Jesus, ele não reagiu. Mas quando fizeram desordem na casa de Deus, que é o seu pai, ele expulsou todos do templo. fazendo chicote de corda, empurrando, jogando mesa para um lado, para o outro. Essa é a razão, meus filhos. Ele não aceitava que te respeitassem a casa de Deus, porque ali tinha um anjo, era o guardião daquele templo. Assim como esses templos de hoje, do amanhecer. aqui ele preparou os anjos e santos espíritos para conduzir vocês. Colocando próximo a vocês o grande semiromba de Deus, meus filhos. Então, meus filhos, por que não amar como nosso Senhor Jesus Cristo? por que não fazer a caridade, não perdoar? Por que, filho, não se unia a esse grandioso mestre que nos ensinou tanto? Vocês tiveram a mesma iniciação que Jesus teve, meus filhos. O maior dos privilégios do ser humano na face da terra foi ter essa iniciação, meus filhos. Vocês têm os três plexos iniciáticos. O vital, o micro plexo e o macro plexo. Deixa eu ser mais claro para vocês, meus filhos. filhos. O plexo vital que eu falo é o plexo físico. O micro plexo é a alma. O macro plexo é o espírito. Com este poder grandioso que vocês têm nas mãos, filhos, não precisa ficar procurando outros lugares não, meus filhos. puxe as suas próprias rédeas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei essa pequena história desta viagem há dois mil anos atrás para que eu possa chegar nos tempos atuais por que filho? Agora tem mestre se denominando dono de templos. Não filhos. Não façam isso. Porque esse templo veio para a terra para servir a todo este planeta terra e o universo. Não veio para ficar a mecer, para cumprir caprichos e mesquinharia de certos mestres, não meus filhos. Essa mensagem vai partir daqui. Mas os intelectuais não vão entender. Porque eu não estou mandando essa mensagem para os intelectuais e sim para os sábios. Porque o mestre jaguar ele vem na linha dos velhos sábios. sábios. A diferença entre o intelectual e o sábio é que o intelectual ele tem a sua inteligência formada nos olhos e na mente. O que ele lê, o que ele vê. E vocês que estão na linha dos velhos sábios aprendem trabalhando sem ter a pretensão de saber. Aprende nos tronos, aprende na cura, sempre exercendo a sua mediunidade, a bem da caridade, meus filhos. Este é o amor construtivo, é o amor sem vaidade, sem mesquinharias. os intelectuais vão julgar. Mas eu não estou preocupado, meus filhos. Eu estou preocupado em dar essa mensagem que foi me entregue pelo grande semirombo de Deus. E eu, pai João de Enoque, estou aqui em nome do pai, do filho, do Espírito Santo e de paiseta branca. E todo o universo está me ouvindo, eu não estou aqui escondido. Porque para o Espírito vir na terra, há um despertar de forças no espaço. Então, filhos, eu me encontro na voz do Espírito da verdade em Cristo Jesus. Há estes que se julgam dono de tempos, expulsando pacientes, expulsando mestres, cheio de vaidade. Eu não tenho uma notícia muito boa para vocês, não. Porque a justiça divina já chegou na terra. Eu vou contar uma historinha para vocês, meus filhos. Ainda mais cedo, Pai Ceta Branca convocou uma reunião no Grande Oriente de Oxalá convocou o Senhor Ministro Ajarã, Senhor Ministro Ripurã e a mim, Pai João, filhos. Quando chegamos na sala de reunião, lá, meus filhos, tem uma janela enorme que dá para visualizar toda a terra, capela, muitos planetas. E quando eu já tinha recebido a missão desta mensagem, passou na frente do Grande Oriente de Oxalá uma nave. Pai Ceta Branca apontou e disse Lá vai Chapanã para a terra, cumprir a sua divina obra, em Deus Pai Todo Poderoso. E ali, filho, ficamos tristes. É uma notícia que nós não desejamos dar de bom grado. Eu vou explicar para vocês quem é Chapanã, meus filhos. Chapanã é o primeiro cavaleiro da lança negra. Ele representa a justiça e o poder de Deus Pai Todo Poderoso. Quando o mestre Jaguar vem para a terra resgatar suas dívidas, vem formar sua família, vem servir a Deus e aos homens, encarnados e desencarnados, tem todas as forças benditas de Deus Pai Todo Poderoso a seu favor. Agora, quando o homem vem e descaminha, começa a se endividar, desviando mestres, igual a esses que estão dizendo que é dono de templo, expulsando todo mundo, ele saiu do continente adjunto com Ataí 108, saiu da sua conduta doutrinária, e ali, ele deixa de fazer os mais grandiosos trabalhos na face da terra para servir a humanidade, e não tentar se beneficiar da condição que lhe foi dado como presidente de um templo, o presidente de um templo, meus filhos, ele representa o guardião das leis de Deus, espirituais e da estrutura física do templo, e tem muito mestre que diz que está caminhando sozinho, é verdade, ele não está mentindo, quando ele diz, vou caminhar sozinho, ele está caminhando sozinho, mas só que nenhum ministro, nenhum cavaleiro o acompanha, porque nós sabemos, se nós o acompanharmos, nós somos errados, porque nós estamos respeitando o livre arbítrio dele, ele que quis caminhar sozinho, mas o ministro daquele presidente, não vai deixar de servir ao povo, porque ele tem um juramento com o povo, assim como eu, tenho um juramento como executivo desta obra, e ficam desrespeitando as leis deste amanhecer, ficam desrespeitando a hierarquia, o qual é muito grave, eles têm consciência do que estão fazendo, eles têm um juramento, e muitos estão passando por cima do seu juramento, mas eu vou lembrar a eles, quando ele chega aqui, que se ajoelha, quando recebe a oportunidade, a condição de ser um arcano, ele diz uma frase poderosíssima, ele fala assim, meus filhos, Jesus, remontando os séculos, chego até aqui para cumprir a lei do amanhecer, forte, mas só que o homem não entende o que ele quis dizer, remontando os séculos, chego até aqui para cumprir as leis do amanhecer, remontando os séculos, meus filhos, é quando um desses homens viveu em Roma, em Esparta, no Egito, Grécia, Brasil, colônia, então, quando ele reencarna em cada país desse, ele vai atrás das suas heranças transcendentais, que é o seu charme, que quando o homem desencarna, fica uma fumacinha naquele ponto onde ele desencarnou, ali ele vem remontando os séculos, encarnação e encarnação, não é assim, filhos? salve Deus, salve Deus, então, ali ele vem remontando os séculos, dentro da sua herança transcendental, trazendo consigo o seu charme, para assim lhe dar vitalidade na proteção da sua matéria, do seu plexo físico, só que ele jurou lá atrás, chego até aqui para cumprir as leis deste amanhecer, será que está cumprindo mesmo as leis do amanhecer? Aí mais à frente ele diz, aqui de joelho me prosto aos teus pés, seguro pelos laços da alta magia de nosso Senhor Jesus Cristo, na esperança de uma nova era, será que este homem está seguro mesmo nos laços da alta magia? Mais abaixo ele fala, salve Deus minha mãe clarividente, juro seguir o teu roteiro nesta caminhada para uma nova era, não, para um rico terceiro milênio, doutrinando, emanando e curando, cuidarei dessa sete imaculada, meu filho, esse é um juramento muito sério, é um juramento que foi registrado no grande oriente de Oxalá e nas legiões, e agora muitos viram as costas para esse juramento mas tem outro juramento que esses que estão se dizendo donos de templo fizeram lá atrás bem no início em que diz o gume dessa espada apontada ao meu peito é a demonstração viva do que te posso dar vira-me quando meu pensamento afastasse de ti ora filhos aquela espada é o simbolismo vivo das tuas conquistas aquele é o momento em que você foi apresentado ao grande oriente aos mundos encantados cuid cuidado filhos o gume dessa espada que você apontou no peito é a mais afiada na face da terra porque ninguém te jogou na pira e te obrigou a jurar não tudo é consciência meus filhos quem tem consciência tem amor e também tudo é razão quem tem razão tem ciência ou seja nem muito amor e nem muita razão meus filhos então siga filhos siga nos ensinamentos deste amanhecer agora voltando a história de Chapanã quando ele é designado para vir à terra como veio hoje anote bem essa data de hoje primeiramente filhos ele já sabe quem são os mestres as ninfas que estão que estão fora da lei se endividaram mais do que deveria desviaram outras pessoas não estão cumprindo com suas leis o que que Chapanã faz meus filhos ele vai no reino do submundo nos vales negros e lá ele faz reuniões sim filho ele é muito respeitado nos vales negros muito só que ele não vai sozinho e lá eles começam a discutir sobre o leilão Chapanã chega e diz eu tenho um mestre assim uma ninfa assim fez isso e aquilo muitos se interessam naquele leilão aí filho é decidido é resolvido tudo entre eles e ele sobe e espera o dia certo para que ele mestre ou a ninfa seja desintegrado e quando ele vai desintegrar ele joga a lança filho a lança tem um poder magnético grandioso ali o mestre pode desencarnar de um acidente de veículo pode desencarnar de um choque elétrico não é meu filho de um qualquer tipo de acidente então filho só ele pode fazer esse leilão só ele porque ele representa a justiça e o poder de Deus Pai todo poderoso então filhos como eu falei anteriormente não esqueçam essa data de hoje e preste atenção daqui para frente é com tristeza filho é com muita tristeza que eu falo isso para vocês não é de bom grado para nós para o pai seta branca para os vossos mentores não é filho é muito triste muito triste mesmo meus filhos olha filho vamos falar dos três reinos da natureza os três reinos da natureza filho é corpo físico alma e espírito e existem duas esferas no teu centro nervoso chamada de hectolitrio e hectolitero essas duas forças essas duas esferas quando se chocam elas fazem nascer os sete raio do sol interior é um poder cabalístico grandioso que vocês dispõem filhos é o pequeno universo em movimento o microcosmo quando esses raios se desprendem filhos eles vão até a linha do intero perceptível onde começa a obra divina onde a força centrípeta se desloca para o centro do eixo do intero perceptível e essa força bendita meu filho se faz ectoplasma juntamente com a força centrífuga ela gira uma ao lado da outra fortalecendo cada vez mais o tretoplasma que é o fluido magnético animal essa é a hora sagrada do homem na terra filhos e para essa energia se desprender acima de vossas cabeças fica o eixo solar onde ele dá uma descarga elétrica magnética e desprende o ectoplasma é luz pura filhos essa é a luz que cura os cegos os mudos e incompreendidos são essas energias que nós os anjos e santos espíritos conduzimos aos hospitais porque tudo depende do teu plasma está satio tudo depende de você não ter bebido álcool não ter mexido com nenhuma substância porque quando o homem mexe com álcool ele não consegue projetar nenhum fenômeno desobsessivo nenhum ele fica estabilizado filhos ele não consegue se mover nada nem o seu atom filhos nem o atom que vocês têm que fica repousado na linha do interobsessivo também filhos ele não se mexe porque para essas forças se desprenderem o homem precisa estar em paz consigo mesmo e quando ele está em paz consigo mesmo ele não tem limite ele consegue servir todo este universo todo este planeta meus filhos então filhos vou dar um conselho para aqueles que ainda estão mexendo com álcool e outra substância eu falo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo abandone seus uniformes por três meses e comece a passar como paciente porque ali você não está para o bem você está para o mal porque o homem quando ele está com álcool no corpo se ele sentar num trono desse ele vai destruir a vida dos pacientes que ele vai passar meus filhos ele vai começar a projetar seu ectoplasma que é mais denso mais escuro enquanto o ectoplasma do homem que está em paz consigo mesmo é luz luz e calor quando o homem desse que está com o corpo cheio de álcool vai para a cura indução junção mesa ele contamina os encarnados e desencarnados meus filhos é aí onde ele se endivida mais ainda tem consciência que não pode fazer aquilo mas faz porque três meses é tempo necessário para que as células se regenerem e ele passando nos trabalhos os mentores vão começar a reajustar os três reinos de sua natureza mas não adianta parar e passar nos trabalhos depois beber de novo quando eu falo parar é parar de uma vez meus filhos este filho é o homem que carrega a espada do mal não é um jaguar ali ele está na condição de paciente eu vos falo isso em nome de nosso senhor jesus cristo e quando o homem jaguar nipa jaguar cruza a corrente filho vai aos terreiros faz seus pactos dizendo que se sente fortalecido com trabalhando em duas doutrinas não ali você vai receber a força espassa a força espassa é como uma nuvenzinha negra vezes nuvem outra hora outra hora como os raios tudo escuro não tem luz eu poderia mostrar aqui quem frequenta e quem bebe mas eu não vim para denunciar eu vim para aconselhar se vocês quiserem se reerguer deixe-se do lado filho você veio na condição de missionário você não veio para perder a sua reencarnação de novo eu me deparo com muitos espíritos nas grandes filas nas rodoviárias universais no canal vermelho quantos espíritos aqui que foram jaguares que foram ninfas e quando eu vou lá eles pedem outra oportunidade não tem mais oportunidade ele perdeu então não percam meus filhos esta oportunidade está perto da hora da sua individualidade este mundo vai passar por uma transição e hora vai chegar da tua individualidade onde você vai só ouvir tudo vai ser escuridão meus filhos vão ser guiados pela sua força mediúnica pelo seu amor para servir para servir a realização desses grandiosos trabalhos meus filhos erguem a cabeça meus filhos não percam mais tempo agora filhos eu vou entrar no assunto de consagrações porque eu quero entrar no assunto muito grave muito sério que paiseta branca hoje me pediu para alertar muito a vocês mas eu vou alertar mas não é para ter conflito com ninguém muito amor porque é muito grave e também não é para baixar seu padrão vibratório não se você é jaguar então você tem consciência e tem razão ou seja tem amor e ciência filho homem para ter certos tipos de força ele tem que passar pelas suas consagrações quando ele está passando pela iniciação é uma consagração seu plexo vai se fortalecendo cada vez mais quando passa para a elevação é outra consagração ali ele está preparado para certos tipos de trabalhos na centúria outra consagração ali ele recebeu o título de mestre e ninfa centuriões e assim por diante então o mestre ou a ninfa para ter acesso a qualquer tipo de trabalho tem que ter uma consagração agora eu expliquei agora eu vou entrar aonde o pai me pediu olha tem um mestre aqui na terra ele é o único mestre preparado com uma certa consagração e ele dispõe de uma chave outra pessoa não tem nunca vi nos planos espirituais alguém com essa chave que esse filho tem eu falo meu filho do meu filho cavaleiro verde Vilela sim meus filhos há mais de dois mil anos ele era esperado para essa missão para retratar os anjos e santos espíritos e os mundos espirituais o único quando eu falei em consagração ele foi consagrado no grande oriente de Oxalá coisa que ninguém sabe ele já vinha com essas heranças transcendentais isso é herança filho e ele é um médium sem sentivo não cabe a um doutrinador fazer o que um sem sentivo faz porque ele não dá conta não dá conta eu falo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo meus filhos e a chave que eu disse que ele tem quando ele retrata um ministro abaixo do nome do ministro está o que? em Cristo Jesus Tia Neiva em Cristo Jesus que Jesus está lhe dando a permissão para que ele possa retratar os anjos e santos espíritos quando fala-se Tia Neiva ela está atestando está dando aval que aquela é a entidade do mestre ou da ninfa é uma chave em Cristo Jesus Tia Neiva não existe filhos por que que o pai me impediu para falar isso para vocês de vez em quando acontece de nós nos depararmos com alguns mestres que partiram para Deus eles se decepcionam uma vez tem uma história interessante uma ninfa desencarnou muito boa ela samaritana e quando ela chegou nos mundos espirituais a sua guia mencionada veio receber ela ficou em dúvida porque ela tinha formado na sua mente a imagem de uma pintura que ela tinha recebido ela tinha aquela como a sua guia missionária e quando ela se deparou com a sua verdadeira guia missionária ela entrou em conflito consigo mesma chegou até a dizer para a guia missionária dela mas não é você é outra teve que explicar tudo para ela aí foi quando é levado a pedra branca aí lá esclarecido tudo foi como ela veio melhorar assim na terra como nos círculos espirituais é um grande engano o meu filho cavaleiro trino ajaran não autorizou nada não está autorizado o único que eu pai joão de enóque conheço é meu filho cavaleiro verde vilela o único eu falo em nome de nosso senhor jesus cristo essa é a parte que os intelectuais vão criticar mas como eu disse eu não devo mais nada só devo ao pai então meus filhos cuidado cuidado também que tem certos mestres certos presidentes de templo que estão dizendo que nos seus templos tem profetiza não filho eu só conheço doutrinador a parar não existe filhos só existia uma chamava aqui na terra como neiva hoje na roupagem de águila 4 e 108 meus filhos vocês tem nas mãos uma grande rédea meus filhos uma grande responsabilidade quantos presidentes de templo trabalham com amor com humildade com honestidade quantos filhos tem muitos ainda muitos mestres que trabalham com amor com dedicação ao bem do espírito da verdade respeitando o seu juramento respeitando o pai seta branca respeitando as suas consagrações respeitando o trino deste amanhecer são homens que estão prometidos a ter grandes evoluções nos mundos espirituais mesmo na condição de arcano eles estão conquistando esse direito porque tem amor tem responsabilidade para com seu povo muitos filhos muitos ah filho inclusive queria pedir para você meu filho faz uma vibração para o mestre Tião calmando não é filho e faça uma vibração também meu filho nós chamamos ele de chorão André ou a Giovanna esses mestres filhos eu tenho orgulho porque eles trabalham com amor junto ao seu povo não estou dizendo que você não trabalha viu filho você trabalha salve Deus não é que eles vão ser julgados não é só uma vibração de amor um dia vocês vão entender por que e tem muitos mestres filhos muitos presidentes de templos que estão carregando os mestres para dentro do templo e vai fazer trabalho espiritual a favor do médium sem a corrente mestra é um trabalho exclusivo para os mestres segundo eles filhos não existe trabalho especial e mais grandioso do que um retiro esse sim é para a vida do médium façam está com dificuldade em suas vidas façam retirar segunda feira o dia que ele der esse sim filho é um grandioso trabalho especial para o médium e do médium ali você vai ganhar muitos bônus vão ganhar tanto bônus que eles vão distribuir com aqueles que precisam vão estar com a sacolinha cheia viu meu filho então então caminho pelo seu caminho não volte a velha estrada não porque a velha estrada filho é só sofrimento não tem alegria isso é o que eu vim falar para vocês guardem no fundo de seus corações esta simples e humilde mensagem filhos vivam suas vidas vivam seus amores vibrem na intensidade de suas forças e do seu amor e não desista de nada em seus caminhos não meus filhos não desista lembrem-se que vocês são filhos de seta branca são cavaleiros verdes especiais são guias missionárias vindas de um mundo verde se vocês tiverem a fé que sempre estão acompanhados nada derrubaram vocês filhos muitos vocês dizem que estão sendo vibrados por um vibrado por outro que a vibração de fulano está te atingindo mas filho e a vibração de paceta branca com vocês não atinge não não existe vibração maior do que do pai de vocês dos ministros cavaleiros guias missionárias sempre nós estamos vibrando com vocês não tem força maior filhos por isso que eu falei vibre na intensidade de suas forças e do seu amor trabalhe com amor com dedicação quando sai de casa já forme sua mente hoje vou trabalhar na lei do auxílio quantos mestres ninfas eu vejo nos tempos fazendo retiro só tem dois três mestres e eles ficam pensando não tem ninguém não tem paciente tem tem muitos pacientes que vocês não estão vendo e nós aproveitamos aquelas forças aquelas energias que vocês estão ali e servimos os teus irmãos desencarnados não importa se você vai para um retiro tem duas três cinco pessoas às vezes só tem um orixá dois orixá tem filho o trabalho desenrola assim as forças chegam e vocês conseguem servir aos seus irmãos então meus filhos não desistam nunca porque um dia vocês vão chegar desse lado o qual me encontro aqui é o mundo onde as razões se encontram não tem crepúsculo não tem vaidade e nem capricho então sejam simples sejam otimistas vai ser feita uma contagem e vocês peçam pelo que é seu pelo seu amor pelos seus filhos pelos seus inimigos por tudo que for teu este é um trabalho que vai ser feito porque estamos dentro de uma reunião não foi convocado ninguém para um trabalho especial reunião eu pai João de Enoque meus filhos despeço de vocês na voz do Espírito da verdade mas eu estou e estarei sempre aqui em Espírito e em verdade sempre que salve Deus porque tinha ozinho chegou dizendo para dar um recado para vocês ele disse para os mestres parar de correr nas estradas as estradas estão muito perigosas muito cheios de espíritos ele se desdobra dia e noite para proteger vocês nas estradas que tem mestre ninfa que gosta de correr muito cuidado que às vezes podem fazer outras vítimas aí já é um karma mais já é uma dívida mais então se contenham quer ir para algum lugar vá antes calcule o tempo para não estar correndo em cima da hora saia duas três quatro horas até um dia antes mas não corra não filhos está muito perigoso tião e os cavaleiros de Oxóssi os cavaleiros da grandiosa legião do divino mestre Lázaro se desdobram então filhos é um conselho que tião dá viu filhos agora filhos fique em nome de Deus Pai Todo Poderoso e que o grande semir homem de Deus seta branca vosso Pai vos abençoe na luz do Santo Evangelho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Salve Deus meus filhos graças a Deus salve Deus meu filho salve Deus